A meditação de um momento. Vamos começar? Começamos com um minuto porque um momento passa tão rápido que é muito difícil percebê-lo. Mas um minuto é como um momento que você pode segurar. Você sabe quando começa e quando termina, então é mais fácil de entender. Se você estiver pronto, vamos fazer um minuto básico agora. Talvez você queira fechar a porta ou ao menos dizer para as pessoas que você não estará disponível pelo próximo minuto. Você não precisa fazer um nó em você mesmo, nem fazer. Apenas sente-se com as suas pernas firmes no chão. Tente sentar reto, mas não fique rígido. É como se a sua cabeça estivesse sido levemente levantada para longe do peso do mundo. Pense nisso como uma atração cósmica, puxando você para o universo. Agora coloque as mãos em qualquer posição que seja equilibrada, simétrica e parada em repouso. Assim, assim, talvez assim, ou assim. Mas o que eu devo fazer com a minha mente? Durante um minuto, apenas preste atenção, momento a momento, no tempo. Claro, mesmo no espaço de um minuto, você irá se distrair. Isso é perfeitamente natural. Perfeitamente normal. Não significa que você está fazendo errado. Mas assim que perceber que está se distraindo, apenas pense... Hum... E traga a sua mente de volta. Vou fazer um sinal sonoro para que você saiba quando começar e quando terminar. Pronto? Então feche os olhos. Ah, mais uma coisa. Pode sorrir. Isso. Lá vai. Tom. 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 Mantenha seus olhos fechados. Você não precisa olhar. Apenas mantenha-se presente. Isso. Muito bem. Fique aqui. Neste momento. Agora. Isso. Muito bem. Respirando. Prestando atenção na sua respiração. Isso. Ok. Quase lá. Tempo. Se passar um minuto. Ao abrir os olhos, perceba como você está se sentindo agora. Talvez um pouco mais revigorado, um pouco mais alerta. Com a mente um pouco mais aberta. Nada mal para um minuto, hein? E quanto mais você fizer, melhor fica. Mas, por favor, só faça um minuto mais longo que um minuto. Não seja agressivo quanto a isso. Porque o objetivo do minuto básico é mostrar que você pode fazer uma mudança significativa no seu estado mental. Então, se você for mais do que um minuto, você estará trapaceando isso. Com a meditação do instante, você também vai aprender que um minuto pode ser muito útil. Quando você estiver numa fila, num transporte, marque um minuto e desligue-se. Ou preso numa reunião chata. Você também pode aprender um minuto bônus. Um minuto surpresa, um minuto de emergência. Com a meditação em um instante, você também pode aprender a reduzir o tempo de um minuto básico. Passo a passo. Até que dure apenas um instante. Quando você puder meditar num instante, seu dia inteiro poderá ser preenchido com meditação. Porque você não vai precisar de tempo nenhum. Agora que você sabe, que tal começar já?